O cantor João Gomes revelou em seu Instagram que já teve sim um crush com Maísa. Na ocasião, o artista compartilhou com seus seguidores uma mensagem que enviou para a apresentadora em 2017, quando ambos tinham 15 anos. Ei Maísa, sei que já passou do tempo de te dizer, mas sou afim de você desde os tempos de Bom Dia e Companhia. Mas vamos ao caldito. Maísa mandou mensagem para mim, eu já tinha contado de minhas mágoas quando eu tentava ligar para ela. O negra? É, hã? Quem negra? Maísa, menina. Maísa. Pô, eu ligava tanto no Bom Dia e Companhia para ganhar um playstation. Acontece que a mensagem veio à tona após Maísa reagir aos stories do cantor, elogiando um show que assistiu dele. Ao compartilhar o print, João Gomes admitiu que estava envergonhado. Que vergonha dessa mensagem, tô sem entender nada. Assim disse o cantor. Meu Deus do céu! Meu Jesus!